Só raridade, cara! Iron Maiden, somewhere back in Brazil. Cara, olha o que eu tenho aqui pra vocês hoje, pô. Que qualidade, hein? Que qualidade, hein? Saúde aí, galera. Saúde aí. Galera, é o seguinte, é Iron Maiden, somewhere back in Brazil. Somewhere back in... Somewhere back in Time Tour. Cara, esse disco aqui não tem nem o que falar pra vocês, porque vocês já estão vendo por si só, vou mostrar todas as qualidades aí dele. E ainda já tô aqui com a minha GoPro, que eu vou fazer um ensaio fotográfico dessa obra de arte aqui, pô. Isso aqui, cara, isso aqui dá uma... vamos dar uma olhadinha de perto aqui, hein? A qualidade desse bootleg aqui é algo impressionante. É impressionante. O velho Steve, o velho Steve vai me... vai me desculpar, mas ele vai ter que se puxar mais na... nos álbuns, hein? Claro que o Book of Souls é muito bonito, mas esse aqui, cara, isso aqui é espetacular. Aí, galera, aqui, ó. Vamos ver todos os detalhes aí, eu vou mostrar todos os detalhezinhos pra vocês dessa obra de arte, né? Uma obra de arte por fora e por dentro, né, cara? Certo? Vamos ver aqui, vamos... Calma, aqui tem muito mais ainda, hein? Não, não, não sai daí que tem muito mais. Se é fã do Maiden aí, fica aí, pô. Olha aqui, gravado ao vivo no gigantinho Porto Alegre, Brasil. 5 de março de 2008. E quer saber? Eu estava neste show. É isso aí mesmo. De férias no Rio Grande do Sul, eu fui neste show. E eu tenho o ingresso ainda, eu vou achar o ingresso ainda, eu vou anexar aqui, eu vou fazer um update, hein, no vídeo. E eu vou mostrar o ingresso pra vocês, eu tenho guardado os dois ingressos. Aí, galera, aqui, ó. 8. Ó, quem encontrar discos desses caras aqui, ó. Desses caras que... Pode comprar, porque esses caras são muito bons. Eles têm qualidade, esses caras que fazem um disco com alta qualidade. Eu recomendo, tá? Porque, assim, ó, todos os discos que esses caras fazem aqui são nota mil. E a prova é por isso aqui, ó. 500 cópias, 8 de 500. Aqui o logotipo deles, ó. E olha só, galera. Album, assim, espetacular. Popular, colecionável. Quem é fã, tem que ter. Quem é fã, é obrigado a ter isso aqui. Se encontrar ainda, né? Não sei se vai encontrar ainda. Alta qualidade, né? Capa e contra capa, alta qualidade. Agora a gente vai começar a deixar a coisa melhor ainda. Calma aí que tem muito mais. Ó, não sai desse vídeo aí, pô. Não sai, hein? Olha que coisa linda isso aqui, cara. Olha só. Olha aqui que é o tamanho, a qualidade das cores. É simplesmente perfeito. É um disco perfeito. Olha só. Cara, isso aqui dá gosto de ter numa coleção, sabe? Um álbum dessa qualidade aí. Normalmente, os caras prensam aí os discos aí pra colecionador, hein? De qualquer jeito, né? Às vezes até sem capa. Já mostrei aí um Led Zeppelin que eu tenho, hein? Não tinha nem capa, né? Vou dar uma olhadinha com calma aqui. Não vamos ter pressa nisso aqui, né? Olha aí, ó. Simplesmente espetacular, né? Tem uma imagem aqui que é sensacional. Peraí que eu vou pegar aqui pra vocês verem. Aí, ó. Ó, a qualidade desse disco aqui, o material dele, né? O material dele, a qualidade é muito superior, viu? Deixa eu dar mais um gole aí, saúde aí, galera. A qualidade é superior, cara. Tá? Dois LPs. Gate Fold. Agora vamos dar uma olhada nos LPs, então. Esse show aqui. Acho que todo mundo foi, né? Todo mundo que foi, foi nesse show aí, né? Ó, a qualidade do LP. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Olha só. A capa daí é vazada, né? Porque isso aqui completa a capa, ó. Certo? Altíssima qualidade, galera. Isso aqui, isso aqui é uma obra de arte, tá? Espero que todo mundo aí que colecione, que coleciona Maiden, que gosta de Maiden, consiga uma cópia, porque o lance é espetacular. Eu vou dizer assim, ó. É um dos melhores bootlegs que eu tenho. Não tem, eu não sei de outro... De tanta qualidade. Vamos ver aqui o... O outro lado, ó. Cara, que show que foi isso aí, meu. E olha só que legal, né? Você ir num show, aí você guardar o ingresso e daí alguns anos depois você conseguir o LP do show que você foi. Pô, isso aí é um colecionável espetacular, né? Aí, ó. Ó, as músicas. O logotipo dos caras aqui, ó. As fotos do show. Ó, a qualidade é assustadora, né? É assustadora. Tem agora a capa aqui, ó. Vou colocar o disco de novo. Aí a capa vai ficar completa. Deixa eu achar o plástico aqui. Não, e até o plástico, né? O plástico aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Plástico de qualidade, cara. Aqui a capa, ó. Ó, que perfeição. O single, esse aí, do EP, né? Empire of the Cloud. Usa o mesmo lance, né? O velho Steve se puxou pra fazer um lance igual, né? Vamos ver o disco 2 aí, galera. Deixa eu puxar pra vocês. Eu quero puxar com o plástico pra vocês verem a qualidade desse plástico aqui. Olha só, cara. Esse plástico aqui, cara. Ele é um plástico super lisinho, assim, bom e mais denso, assim, sabe? Olha, eu gostei muito desse plástico aqui, cara. Olha só, ó. Tá vendo? Mas não é daqueles... Aqueles molengão, assim, né? Aí, ó. Esse aqui é o segundo LP. Meu, o cara que fez essa... Os caras que fizeram esse disco aqui... Com certeza é o melhor bootleg de todos os tempos. Eu não sei. Eu vi uns do Pink Floyd, tá? Que são de alta qualidade, que também foram feitos por esses caras aqui. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui. Quem ficar de olho no canal aí vai... Vai ver que tem outros aí. Com alta qualidade. Mas esse aqui, eu não sei se é porque é Maiden, né? Eu gosto muito, né? Dessa banda, né? Aí eu tô... Olha só. Já é a segunda vez que eu quase derrubo essa ceva aí, pô. Olha só música top, né? Parar pra pensar aqui, tinha esse tracklist aqui. Só música top. Esse show aqui foi um show, assim, ó. Simplesmente inesquecível, né? Inesquecível. Começou o primeiro show dessa tour aí. Começou na Índia, né? Acho que foi na Índia. Austrália. Não, a Índia. Não, a Índia. Foi Índia. E... Correu o mundo todo, né, cara? Só música boa. Eu vou dizer o seguinte, olha. No canal aqui, eu já mostrei pra vocês os meus discos. Os discos que eu mais gosto da banda, né? E é justamente os que estão nessa tour, né? Que é o Power Slave e o Somewhere in Time. Faltou um outro que eu gosto muito, que aliás é o meu preferido, como mostrei no vídeo pra vocês, que é o Peace of Mind. Esse disco pra mim é o top, inclusive eu coleciono muito material dessa época aí, bootlegs e discos pra colecionador aí que eles fizeram nessa... Que saiu nessa época, não é que eles fizeram, que saiu nessa época de turnê aí da World Peace of Mind Tour. Eu tenho bastante coisa desse material porque eu gosto muito das músicas. E olha só, né, galera? Esse show, os dois álbuns top aí, né? Eu acho até melhor do que o Fear of the Dark, viu? Aí o Power Slave e o Somewhere in Time, eu acho melhor que o Fear of the Dark. Só música boa, sequência uma melhor que a outra. Aqui, ó, The Trooper, Revelations e The Trooper do Peace of Mind, ó. Espetáculo, né? É um álbum top, o Revelations. Agora, cara, Rhyme of the Ancient Mariner, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia conseguir assistir os caras tocando ao vivo essa música, cara, sabe? Aliás, assim, ó, as músicas que eu jamais iria imaginar que eu ia conseguir ver o Maiden tocando ao vivo, né? Revelations, que eu gosto muito, Rhyme of the Ancient Mariner, Power Slave. Assim, dos álbuns que eu mais gosto e os caras tocando ao vivo, cara. Pô, isso aí foi muito legal. Tenho certeza que quem tá escutando aí que é fã do Maiden foi nesse show aí, né? Em algum local do mundo aí foi nesse show, porque valeu muito a pena, valeu cada centavo, né? E agora, ainda mais, eu que fui nesse show em Porto Alegre e tenho o disco do show de Porto Alegre. Isso é uma coisa única, uma coisa única. Não vai acontecer mais, né? Não vai. Tipo, porque não tem como eu ir num show, sei lá, agora do Metallica e dar o acaso dos caras prensar um disco do show do Metallica. É muito difícil, né? Galera, foi um prazer mostrar pra vocês aqui. Muita raridade do Iron Maiden vai rolar nesse canal aqui, fiquem de olho aí. Aqui eu não vou mostrar coisa que todo mundo tem. Tem os outros canalzinhos aí mostrando aí pra disco oficial, não sei o quê. Porque eu mostrei antes do disco oficial do Maiden, né? Só pra mostrar pra vocês qual é os meus álbuns, os álbuns que eu mais gosto da banda. E agora nós vamos começar só com as raridades do Maiden, né? Falou? Espero que vocês tenham gostado aí. E uma dica, se vocês encontrar esse disco aqui em algum lugar, peguem, comprem, paguem, sei lá quanto é que vai estar agora, 600, 500 reais, 600, comprem, vale a pena. A qualidade é espetacular, foi gravado direto da mesa, tem... Assim, ó, o público aparece, mas o público aparece não atrapalhando a performance da banda. Então, é nota 10 esse disco aí. Falou, galera. Um grande abraço e fiquem ligados aí que daqui a pouco vem mais raridade do Maiden aí, falou. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.